Você vai viver essa história de amor? Pensa na história de amor que você quer viver e vamos descobrir se você vai conseguir viver essa história de amor. Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver se você vai viver essa história de amor? Bom, a resposta é sim, e muito sim. Vai ter melhoras nessa história, você vai viver, vem estabilidade, vem felicidade e vem uma grande união, com muita paixão, com muito desejo. Parabéns aí. Opção 2, o cristal da cor azul, se você vai viver essa história de amor? Aqui fala que sim, é algo que você quer muito, você vai viver, os caminhos vão se abrir pra isso e vai acabar com o afastamento e com os cortes, tá? Quer ver essa tiragem completa? Abre o tudo e coloca Cigano Igor e você vai achar o nosso canal. Lá tem tiragens completas, tá bom? Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776.